Olá pessoal, eu sou a Angélia Caísa. Olá pessoal, eu sou a Angelique, tudo bem? Eu amo ler e a gente está aqui para lançar meu novo livro, Angelique, o anjo poeta, porque a leitura e os livros abrem portas e caminhos antes sem saída. E a gente quer dedicar uma história, né? Sim, a nossa história de hoje para o Jean Carlos, para a professora Nadir, para o João, meu afilhadinho, isso mesmo, e para todas as crianças do mundo. Quando eu leio um livro, 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 eu fico mais feliz. Tchau pessoal, muitas leituras e muitos versos. Tchau pessoal. Ué, cadê o Angelique? Cadê o alemão? Está aqui comigo, sempre juntinho. É o meu amigo, o meu grande amiguinho. Muito bem, Angelique. Muitas leituras e muitos versos, pessoal. Beijo, beijo pessoal. Muitas leituras e muitos versos. Os livros sempre são guias para os nossos sentimentos. Pois as obras que lemos se tratam nosso estado de espírito em qualquer momento. Mas o Angelique, uuuuuh, secreta. Uuuh, uuuh, uuuh.